Eu sigo girando ao vivo porque, inclusive, um homem suspeito de coordenar ações de tráfico na região da Cracolândia foi preso. Ayrton Salles Júnior tem as informações pra gente. Salles, bom dia e boa semana pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia e boa semana pra todos que acompanham SBT News na TV a partir de agora. Olha só, de acordo com a Guarda Municipal, denúncias anônimas indicaram que o suspeito estaria coordenando ações de venda de entorpecentes há vários dias na Cracolândia e o fluxo de usuários teria aumentado por conta disso, incomodando principalmente os comerciantes ali daquela região. Por meio da análise de imagens de câmeras de monitoramento, agentes e também investigadores foram até o local e constataram que pelo menos dois homens estariam traficando. A dupla passou a noite no centro da capital paulista, percorrendo ali diversos pontos, vendendo principalmente pedras de porções e de crack. No momento dessa abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas o outro foi detido e encaminhado pra uma delegacia da região, como a gente acompanha aí nas imagens. Com ele, os guardas encontraram, além de outras porções de drogas, também uma quantia que ainda não foi contabilizada, então não foi divulgada em dinheiro. Segundo o delegado responsável pelo caso, esse homem preso já tinha passagens pelos mesmos tipos de crimes. Ele deve passar, inclusive, por audiência de custódia ainda hoje. Vale lembrar que ações da prefeitura aqui da capital paulista, em parceria com o governo do estado, têm sido comuns ali na região da Cracolândia. A gente tem mostrado várias delas aqui no SBT News na TV. Policiais e assistentes sociais percorrem as ruas do centro pra tentar inibir o tráfico e o consumo de entorpecentes, além de monitorar o fluxo dos usuários por vários pontos aqui da cidade. Aliás, recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele proibiu a remoção e o transporte compulsório de algumas pessoas em situação de rua. Essa decisão do Moraes proíbe também o recolhimento forçado de bens e pertences, que a atitude já era tomada no passado por agentes aqui na capital paulista. Essa ação do Moraes tem validade nacional e não se restringe apenas a São Paulo. O ministro veio atender um pedido feito por alguns partidos políticos e também movimentos sociais que queriam que o STF determinasse aos governos que adotassem, na verdade, providências pra atender a população que vive de forma desumana nas ruas. Isso, claro, acabou dividindo opiniões, mas a gente sabe que na maioria dos municípios há uma decisão que deve ser respeitada desde que a segurança e o bem-estar de quem circula pelas áreas onde esse problema persiste sejam garantidas. Muitos, inclusive, desses moradores em situação de rua circulam pela Cracolândia e são, sabidamente, usuários de drogas. Inclusive, um estudo, viu, Casagrande, recente, realizado pela Unifesp, a Universidade Federal aqui de São Paulo, revelou que a maioria dos usuários de drogas aqui na Cracolândia, principalmente ali no centro da capital, frequentam o local há pelo menos 10 anos. Ou seja, um problema antigo e de difícil solução, pelo menos aparentemente a curto prazo. Enquanto o Sales ia falando, as imagens ali, eu queria chamar a atenção pra vocês de algumas informações que mostram uma característica bem peculiar da Cracolândia. Primeiro, essa é a informação aí. A gente observa que a maioria das notas são notas miúdas e muita moeda no pagamento. Ou seja, é aquele dinheiro que os usuários, muitas das vezes, ficam pedindo em semáforos ou pedindo ali pras pessoas que estão circulando pra sustentar o vício. E um outro ponto que eu queria falar é sobre a fisionomia desse traficante. Por mais que ele tenha ali, segundo a polícia, um papel meio que de coordenador do tráfico, muitas das vezes, a fisionomia, as vestimentas, enfim, acabam sendo ali mais desleixadas do que o normal justamente por ele ser confundido no meio dos usuários de drogas. É uma forma também de despistar a polícia. Então, de certa forma, é uma estratégia por parte da bandidagem que quer se passar, muitas das vezes, por usuários de drogas pra evitar a identificação. Salles trouxe um levantamento importante, informações complementares bem interessantes pra gente conseguir entender todo esse contexto envolvendo a Cracolândia. Obrigado por enquanto, Salles. Daqui a pouquinho você volta com mais notícias.